Bom dia, galerinha aqui do meu canal. Então, hoje, gente, olha, eu estou na porta do Home Depot e eu vim mostrar pra vocês como se recicla suas baterias e pilhas da sua casa. Olha, eu guardo sempre num potinho ou numa garrafinha de água. Estão vendo? Aqui está no potinho. Essas pilhas eu tirei de um brinquedo da minha filha ontem, que já não está funcionando. Então, pra você não jogar essas pilhas no lixo, né, gente? Não vamos, né, prejudicar o meio ambiente. Então, eu vou te mostrar, você que mora aqui em Nova York ou nos Estados Unidos, que tem o Home Depot, vou ensinar pra vocês onde que coloca, tá bem? Vamos lá. Bom dia. Não reciclai, mãe. Obrigada. Na parte? Sim, ou na parte, na parte de cada uma. Obrigada, senhora. Ai, gente, é fácil, ó. Tá vendo? Você vem aqui. Ó. Está escrito aqui, tá vendo? Não single-use batteries. Does here say no single-use batteries? 8A, triple A? Here says no. No. You know what? Hmm, just put it in there. Like, some people just do it anyway. I don't know, maybe it doesn't even make a difference. I thought you just put it in there. Really? Okay. But this goes to the right place, right? Yeah. Hopefully. Alright, thank you very much. You too. E, gente, foi fácil assim. Tá vendo? Então, faça você também. Coloque as suas pilhas e baterias no recycle certinho, valeu? Então tá, olha. Vou dar uma volta aqui e já volto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.